Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, ouve e sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui no nosso segundo episódio de Minecraft O filme, sim, é a nossa série multiplayer que tem, mano, a galera toda aí participando, né? Muito obrigado pelo feedback do primeiro vídeo, a gente pegou acho que quase 50 mil views no primeiro dia E quase, mano, a gente pegou quase 10 mil likes Então galera, se você quer que a série continue, galera, por favor Não esquece, deixa seu like a partir de agora, porque é muito importante mesmo, beleza? Então se você curte e quer mais, galera, por favor Já deixa o dedão do like aí embaixo, porque, mano, é muito importante O YouTube tá super bugado Então se, mano, cada mais pessoas ajudarem aí, mano, mais feliz eu fico E mais feliz todo mundo da série eu fico Porque, mano, não adianta ser, tipo, bom pra uma pessoa e pra outra não, tá ligado? Tem que ser bom pra todo mundo, galera Então, já sabe, deixa seu like, por favor, tem mais, que é super importante mesmo E é nóis Bom, como que vai funcionar agora? Bom, meio que a gente comprou outro servidor, né, galera? Ô, o que é isso daqui? Eu peguei um potinho de sangue, um ketchup Eu peguei um ketchup Ó, lookblock, tem lookblock aqui Meio que resetou, galera A gente teve que comprar outro servidor, porque aquele outro tava super lagado pra todo mundo Então a gente comprou outro, meio que perdi todas as minhas coisinhas Mas eu já peguei de volta aqui, meio que algumas coisinhas As coisinhas vastas que eu tinha Vamos ver que veio Ixi, não veio nada Vamos ver aqui Bom, look villager Mas não adianta muita coisa aqui Beleza, tem mais uma aqui Ixi, senhora Meu Deus do céu Ó a sorte Ai, mentira isso, cara Mentira isso Mentira isso Tá, vou morrer Ai, meu Deus do céu Ai, tá, morri, tá Beleza Bom, aqui tá o nosso spawn, né Nosso spawnzinho bonito Beleza Bom, vamos continuar aqui então Seguindo por aqui, né, velho Caraca Ok Ok, 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 ok Bom, eu não tenho uma casa ainda pra ficar, né Não tenho um lugar fixo pra ficar ainda Eu queria saber onde que a galera tá, velho Onde que o Luiz tá Onde que o Caso tá Onde que o Pedro tá Mano, eu não sei aonde eles estão realmente, velho Na moral, velho Não faço ideia de onde eles estão Ai, ai Que droga, né, velho Mas é É, ativado é fora Eu acho que eu vou subir aquelas montanhas ali em cima Porque ele deve ter alguma coisinha de bom Ou pelo menos um terrenozinho bom Pra gente começar a se estruturar ali em cima, né, velho Calma aí Deixa eu dar uma olhadinha ali em cima Não tem nada Nada, nada, nada Não tem nada Nada, nada, nada E galera Se você quiser dar uma afungadinha assim É porque eu tô, mano, muito gripado mesmo, galera, ok Ó, árvore do amor Árvore do amor Que droga pra coisinha Que bonitinha Ai, mano Minha garganta tá muito zoada, galera Vocês não fazem ideia, mano Quanto é foda gravar vídeo zoadão, mano Mas o canal não pode parar, né, galera Temos que gravar vídeo aí, né Tipo, aqui Eu tô espalhando um Porque eu sou acostumado a deixar espalhando um, né Então A gente não pode desacostumar Beleza Vamos subir essa montanhazinha aqui Pra ver o que tem aqui Oh As inimiga As inimiga Oh, tem marca aqui Nem sabia As inimiga Que da hora As inimiga As galinhas As amigas Ó, as amigas do mozão aqui também Ó, que dá umas lagadas, velho Isso aqui é tenso, galera É muito mod, entendeu Olha isso, velho É mais de 190 modas Então às vezes dá uma lagadinha Isso daqui é normal, tá Fiquem de boas Ok Vamos ver se tem coisa de bom aqui Creio que não vai ter nada Ok Nossa, mano Essa lagada aqui não é normal, não, filho Essa lagada aqui não é normal, não O meu produto também já foi muito melhor, galera Ele tá, tipo, mano Um ponto de morrer o meu computador, velho Ele tá super ruim, velho Super ruim mesmo, velho Vocês não fazem ideia Quão ruim ele tá Calma, calma, calma O que tem lá em cima? É uma lava O que tem ali lá em cima? Calma, 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 calma Calma, calma, calma Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver o que é isso Eles tão botando na porta, velho Não sei quem quer, não Não botando em, não O que é isso? Não é nada? Mentira, isso daqui não é nada, velho Caraca, eu achei que era alguma coisa decente, meu Precisava achar alguns ferros Nossa senhora Bom, galera, andando aqui Olha o que eu achei Tem três girlfriends ou namoradas em português, né? Meu Deus Ó, essa daqui é a gente que eu curto, hein? Ó, loirinha, pá Ó, essa daqui é, você parece meio homem, né, cara? É, num final do rolezinho, talvez você dê de ir Ó, essa daqui também já é mais emozinha Eu gosto mais emozinha Adoro Da Adi também Mas se eu fosse escolher eu ficaria com você, ó Com você, tá? Tá, tá? Tá bom? Tá bom? Vem cá, vem cá, vem cá Eu vou colocar ela ali na caverninha Que ela vai ser minha namorada agora, filho Ninguém encosta nela Ninguém encosta Vou até craftar os meus negócios aqui Pra ninguém encostar, não, filho Ninguém encosta, não Ninguém encosta Ninguém encosta, ninguém encosta, ninguém encosta Ninguém encosta Ninguém Ó, ó, galera Não, você não pode nem falar onde tá minha namorada Ih, a filha da mãe, mano Não creio que você fez isso comigo, velho Que você saiu fora, mano Nossa, que filha da mãe, mano Nossa, deixa eu pegar mais madeira de volta então, né, mano? Deixar 30 madeiras aí que ia atuar Me respeita, vai Sai fora, sai fora também, vai Sai fora, sai andando Sai andando, sai andando, vai Nem olha pra trás Sai andando, sai andando, vai Ah, se ferrar Sai fora, sai fora, filho Sai fora Sai fora Tá Vamos pegar as madeiras aqui Vamos tentar achar algum lugarzinho Pra gente começar a minerar, pelo menos Porque a gente tá bem fraquinho Eu não sei como que a galera tá Se a galera tá forte já ou não tá, entendeu? Mas eu tô bem fraquinho mesmo, velho Porque teve que recomeçar do zero, né? Então, sabe como que é? Tem uma estátua ali Lol Tem uma estátua Tem alguns carvões aqui que eu vou pegar Porque no futuro pode ser útil, né? Na verdade, carvão sempre é útil no Minecraft, né, velho? Sempre vai ter que queimar alguma coisa Queimar um iron Fazer uma tocha Mano, sempre vai ser útil pra alguma coisa o carvão, velho Fazer energia também nas máquinas, né? Que tem quantum também, galera Pra fazer quantum, você precisa de carvão pra fazer o outro lá Aquela armadura pretinha lá Que eu não lembro o nome É quantum e... Ah, eu não lembro o nome daquela espada, velho Mas tem que... Usa bastante carvão também pra fazer Aquela... Aquela armadura, né? Então vamos vir pra cá Será que tem alguma coisa de bom aqui? Não, não tem nada É uma cilada, Bino Tá, tem... Mano, tem vários... O bagulho de spawn, parece Olha isso daqui Uncidente dry lagworm Uma minhoca gigante Uncidente ocelot spawn, tá ligado? Nossa, vários spawns, velho Isso daqui deve ser do ar spawn Com certeza, velho Mano, eu... 99% de chance Isso daqui deve ser do ar spawn Que isso, mano? Que isso, velho? O que é esse tiozinho? Sai, tiozão! Sátiozão, mano Nátiozão Eu sei o que esse cara é, velho Ele é o maldito de um vampiro, velho Agora eu vou estar com fraqueza E depois eu vou estar com o olho vermelho, velho Filho da mãe, mano Filho da mãe de um vampiro, mano Que filha da mãe? Ele tem uma look block, mano Provavelmente isso daqui é de azar, velho Nossa, eu vou abrir também Só de raiva Só de raiva Falei que era de azar? Eu falei que era de azar esse negócio? Eu falei que era de azar? Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Ai, mano Caraca, velho Pelo amor de Deus, velho Meu pai amado Pelo menos eu tinha minha namoradinha lá, né? Mas ela sumiu Eu vou lá buscar Ó, tem outro negócio ali Caraca, velho Galera tá... Tá que tá, hein, mano? Eu não sei onde o pessoal tá, velho De item, eu não vou conseguir achar, eu acho Ah, tô com o Smart Movie ligado Por isso que tá gastando um monte de coisa também Meu pai amado Ah, sai fora, hein Sai Sai um fora Sai fora Bão de monstro escroto Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora O que que é que vai? Uma namoradinha E... Nossa, tem uma... Uh, ela tá de biquíni Uh Uh, vamos tampar ela aqui Tampa 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 ela aqui Tampa... Tampa novinha na piscina Tampa... Novinha... Aqui, ficou presa agora, né? Agora você ficou presa Nossa senhora Creeper do caramba Deixa eu deixar uma placa aqui, ó Deixa eu deixar uma plaquinha aqui E quem vier aqui Vai ter que ler essa plaquinha Vai ter que ler essa plaquinha também, ó Ó Aqui, ó Deixa eu deixar uma plaquinha aqui também Escrito aqui, ó Mamoradinha Ai Do Wolf E também tá Pra que que eu morri? Velho Caraca, velho Só tô morrendo nesse jogo Quem que me atacou Com um hit me matou, velho? Cê é louco, cachoeira Ah, mano Sai fora Sai fora Sai fora! Bônus de negócio chato Caraca Bônus de vampiro chato Do caramba, velho Mas então é isso aí, galera Eu fico olhando com esse episódio por aqui É, a gente não fez nada com esse episódio Só andamos aí pra procurar um terrenozinho legal Eu vou procurar um aqui em offline agora Pra ver onde que eu vou ficar certinho Onde que eu vou me estabelecer Tudo mais, entendeu? Bom Achamos aquelas namoradinhas lá, né Mas no futuro eu vou ter outras também Porque Aqui é cachorrão Dois mil Felóis Da série Então É isso aí, galera Então Já sabe, pessoal Deixa aquele like Que é super importante pro vídeo E para o canal Beleza Essa série aqui promete muito, galera Então, mano Vamos arrebentar De deixar aquele like E aquele favorito aí embaixo Que é super importante pro vídeo E pro canal Tá dando uns lag, mano Porque caraca, velho O meu computador já foi muito Tenho que comprar um computador novo, velho Tá uma bosta daqui já, velho Meu Deus do céu Mas então É isso aí, galera Ai, que ódio Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Beleza Já sabem Like Favorito Que isso? Tem um Pac-Man bugado aonde? Tem um Pac-Man bugado LOL Tem um Pac-Man, mano Isso daqui é Pixels agora? Meu Deus Meu Deus Joga no negócio Joga no tiozão Nossa senhora Meu Deus O cara me comeu, velho Pelo amor de Deus Mas então É isso aí, galera Like Favorito Comenta se vocês acharam aí Vou fazer minha casa no próximo episódio Com certeza, beleza? Então vamos até chegar aos 10 mil likes Que a gente consegue aí, beleza? E é nóis Hoje vamos ter mais 3 vídeos no canal Então confiram E é nóis Então é isso aí Um beijo Um abraço E tchau 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 Tchau